Olá amigos, tudo bem? É o Marcos Turim aqui outra vez. Hoje nós vamos mostrar uma planilha bem legal. Cadastro de produtos e preços. Só que você pode fazer a saída de estoque e ter o lucro do pedido ou o lucro das vendas, das saídas, tá? Então você vai cadastrar o produto aqui nessa tela. Aqui você vai fazer a saída pelo produto e ele vai dar automaticamente o lucro pelo preço já cadastrado lá, tá? E tem uma tabelinha aqui para você fazer pedidos. Dá uma folha de impressão, tipo essa daqui, ó. Você põe o nome da sua empresa, os dados, ele já puxa automático e preenche aqui os produtos. Só uma tabela simples para fazer esses pedidos em uma folha. Mas vamos mostrar rapidinho como funciona o cadastro de produtos e preços aqui desse programa de cadastrar produtos, ver o saldo de estoque, fazer as saídas, né? E depois se precisar um pedido à parte, pode ter esse aqui também, que você coloca os seus dados e eu vou mostrar rapidinho para você. Ok? Aqui já vai ter alguns dados cadastrados. Você vai deletar e colocar os seus dados. Mas como eu quero fazer rapidinho, eu vou continuar com esses dados aqui. Ok? Pro vídeo não ficar muito comprido. Aqui nós cadastramos seis itens. Vou cadastrar aqui, nós cadastramos cobre, lata, faz de conta que é uma empresa aqui de ferro. Então cadastrou por quilo algumas coisas, mas você pode cadastrar peças, o que você quiser aí, né? Qualquer produto. Vamos cadastrar aqui o martelo. Martelo, GR, pode ser grande. Vamos vender ele por unidade. Aqui na unidade, você pode unidade. Grupo das ferramentas. Você vai fazer conforme eu faço aqui, tá? Estoque inicial, você vai colocar aqui 10. Estoque se tiver 10, o que você tiver aí. Preço definido. Aqui é o preço de venda, tá? Você vai vender ele por 15 reais e pagou 8 reais. Esse foi o custo. Aqui se quiser colocar o custo e o lucro, para poder achar um preço, você pode. Mas o que eu preciso do sistema para calcular esse lucro é apenas isso, no princípio, tá? Então beleza, eu cadastrei o martelo. Vamos cadastrar aqui uma alicate. Uma alicate. Não vou pôr a marca, não. Aí você preenche a marca, tá? Vai vender por unidade, as ferramentas. Aqui tem 8 alicates. Custou... Vai vender por 12 e custou 5. Então beleza. Aqui já ficou o preço. Dia definido, 12 reais. E aqui na última coluna, você vai ver aqui que é o saldo do estoque dos produtos, tá? Cada produto aqui tem seu estoque. Vamos fazer uma saída lá desse martelo e algumas coisas para poder ver a diferença. 10 e 8. Tá? Então eu vou aqui, posso clicar aqui nas vendas direto. São 3 tabelas, né? 3 planilhas interligadas. Então aqui tem algumas vendas já lançadas, né? Você pode ver que eu fiz o código 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós paramos no pedido número 6. E é assim, você vai na sequência. Você vai zerar aqui no seleciona dados e vai começar do 1, tá? Aqui a primeira coluna é bloqueada, onde tem os dados, né? Você vai começar aqui na coluna C, onde pede produto e código. Aqui eu vou pesquisar o produto, aqui em cima. O martelo e o item 7. Então vamos fazer uma venda aqui no 7. Já apareceu aqui o martelo. A data, vamos fazer hoje. O cliente, por exemplo, vender para o Carlos. O pedido, agora nós fizemos o 6, ó, azul aqui. E aqui do lado vai aparecer também a quantidade do último pedido. Vamos colocar aqui o 7. Ele zerou aqui em cima, ó. E começamos um pedido novo. Ele aqui mostra o preço. 15 reais é o preço de venda. Vamos colocar aqui a quantidade. Quando eu coloco duas quantidades e o preço aqui, vamos vender por 15 reais, ó. Cada um. Então aqui a venda está 30 reais, que é o valor da venda. E aqui do lado aparece que ele custou 16 reais, porque o preço de compra foi 8. Entendeu? Então aqui já deu 30 de entrada e 16 de saída. Tá? A amarela aqui é a coluna dos preços de venda. E aqui em cima está valendo, está mostrando o valor do último pedido que nós estamos fazendo agora, que está aberto. Quero vender o item 8 também. Eu dou um Ctrl D para repetir a data, repetir o cliente e repetir o pedido. Por quê? Quando eu filtrar e se eu quiser imprimir esse daqui, ele vai imprimir os itens do pedido 7. Eu vendi agora duas alicate. 12 reais cada. Deu 24 a venda e deu 10 reais ao custo. Ok? Então, ficou bem legal. Se eu quiser agora pesquisar aqui, eu vou aqui em cima no pedido, filtrar o pedido 7, que é o que eu estou fazendo. Entendeu? Se eu quiser dar um Ctrl P aqui, ele vai imprimir esse pedido. Vendas, o martelo, o alicate, custou 54 reais. Quatro quantidade, que foi quatro unidades vendidas. Se eu quiser cadastrar serviço, eu posso... para anexar aqui no serviço. E deixa eu mostrar aqui. E agora, por exemplo, se eu filtrar todos os pedidos, vou tirar as vazias aqui, ele vai mostrar o resumo geral. Entrou 332, saiu 199 de custo, e aqui em cima mostra o lucro. 133 reais de lucro. Então, essa planilha é para você fazer isso. Para você dar entrada no estoque. E agora, vamos consultar o saldo lá. Vou voltar aqui na tabela de produtos. Eu tinha colocado 10, vende 2, ficou 8. Alicate 8, vende 2, ficou 6. Então, aqui vai mostrar o saldo existente ainda. E se eu quiser abrir outro pedido, vou vender o item 7 de novo, mesma data, vou vender para o Juliano. Agora, como for outra venda, se for a mesma venda, você repede o código. Se for outra venda, você pode colocar o outro código, ele vai zerar lá em cima, começou um pedido novo, e é assim que você vai fazer, sucessivamente. Vendi agora 3 martelos a 11 reais, deu um desconto. Então, eu vendi por 33, os 3 martelos, custou 24 reais, ganhei lá 9 reais de lucro. Ok? Se eu for lá no produtos, vai estar lá, que agora tem 5 martelos só. Beleza? E o pedido aqui do lado, na outra guia aqui, tem essa, aqui você vai colocar o nome da sua empresa. E você configura o tamanho da letra aqui, Brasil, arte, madeiras. Por exemplo, aqui você coloca o número do orçamento. Eu fiz dessa forma, porque, aqui coloca os dados da sua empresa, os dados do cliente, pode alterar aqui, telefone, data do pedido, do orçamento, não sei, conforme você quer fazer, aqui você pode apagar tudo. Aqui você pode apagar também, aqui embaixo. E aqui você vai colocar aqui o item, por exemplo, madeira, peso bruto, valor 5,50, peso líquido. Então tá, no peso líquido aqui, é onde que vai multiplicar aqui, peso bruto, se você quiser ter o peso bruto, constante, mas o preço líquido é o que vai multiplicar aqui, pelo preço unitário, tá? Colocar aqui, caibro, 5 por 5, 1 metro. Então você teve aqui, 20 metros, a 8 reais, deu 160 reais. Tá? E aí ele imprimei a folha. E se você quiser botar observações aqui embaixo, você pode preencher, tá? Ctrl P, visualiza a impressão, olha lá, saiu uma folha, conforme você quer fazer. Então aqui tá, onde dá a saída dos produtos do estoque, e aqui você pode ir cadastrando produtos, e dando saída. Ok? Então ficou essa bela dica, cadastro de produtos e preços, turinha de mim. deixa um like aí nas planilhas, confere aí os nossos vídeos, são muitos e muitos vídeos de planilhas diferentes, práticas simples, para o seu uso, para a sua empresa também. Ok? Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá? e aí e aí Obrigado.